Tchica, 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 arrarrrrr Tá ligado? Hoje eu tô sem paciência, sem lero, lero pa fuder, tá bom? Se quiser ficar comigo, p秒 parli, vou mandar o sinal, não quero tocar falava com você, não, tá? É pouco pa entender, então vamo, pirã. Tegra o sinal, tá? Então faz o sinalzinho pra mim, o sinalzinho pra mim, piscou pra mim, quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinalzinho pra mim, o sinalzinho pra mim, piscou pra mim, quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinalzinho pra mim, o sinalzinho pra mim, piscou pra mim, quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinal, depois você fica ciente que é só peru e tchau Faz o sinal, faz o sinal Depois você fica ciente Que é só piru e tchau Faz o sinal, faz o sinal Depois você fica ciente Que é só piru e tchau Tá ligado? Hoje eu tô sem paciência É sem lero lero pra fuder, tá bom? Se quiser ficar comigo, vamos ali, vamos dar o sinal Não quero tocar fala pra você não, tá? É pouco pra entender, então vamos piru Pega o sinal, tá? Então faz o sinalzinho pra mim O sinalzinho pra mim, piscou pra mim Quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinalzinho pra mim O sinalzinho pra mim, piscou pra mim Quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinalzinho pra mim O sinalzinho pra mim, piscou pra mim Quer me dar buceta, jogou o cabelo, quer me dar o cozinho Faz o sinal Faz o sinal Depois você fica ciente Que é só piru, que é só piru, que é só piru e tchau, tchau Faz o sinal, faz o sinal, depois você fica ciente Que é só piru e tchau, já deu pau de bora Faz o sinal, faz o sinal, depois você fica ciente Que é só piru e tchau Eça! Só teu bique, o beck e o beat, caralho! Eça!